Não sei, eu sei que ela tava ali perto da sincronia Não sei, mas ela tava ali perto da sincronia É? Eu tava ali perto da minha Ah, tá E eu reformou isso pra vocês Ela tava ali perto da minha É Isso, isso É engraçado O pessoal já está correndo Tem o pessoal que foi na frente Ou não Tem, não tem Alexandre? Tem Nossa, eu queria Eu queria servir hoje Eu queria servir É É É Ah, cara, olha Mais sossegado, hein É engraçado Como que era, né? Um aninho só E ataca de casa Né? Porque não tem gesto Treinamento Se aposentar cedo Boa tarde, boa tarde Boa tarde É É É É Só treinamento E missão Sai daqui e vai falar É É O problema é que às vezes ele não fica só aí, né? Aí vai pra outras cidades Tem deslocamento, né? É É Tem coisa que a gente se arrepende, né? Boa e não dá mais Tudo mundo fica falando, né? É É Então É mais ou menos assim mesmo É Tão muito devagar Minha corrida aqui Olha lá, Freitas Cheirou lá Agora ele passa, gente É É Agora é a hora É a hora da ossa beber água Agora é a hora É É É É É Tchau.